Quem te amedronta mais? Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Um dado. Dois e minha amedronta. Não, mas por que eu tô falando isso? Um foi meu chefe. É por um caso bem específico. Conheci de perto. Nesse quesito dos dados, acho que a primeira coisa que tá acontecendo é a criptografia. Então, não só a Bitcoin, mas a Web3 como um todo, você deixa de ser o Diego e você é um hash. Aquele hash fez tudo o que você fez. Você acessou os sites, tudo, mas é um hash. Ninguém vai saber que é você nunca. Então, já é uma evolução que tá acontecendo. Mas, trazendo pra esse ponto da tecnologia e do capitalismo, como que a gente faz pra discutir isso, se de um lado a gente tem o Elon Musk lá, que tem uma transparência maior de onde seus dados estão indo, pra onde estão vindo, agora, tá olhando sobre um problema muito grande que a gente tem no Brasil, inclusive, que 100% do fundo eleitoral, das eleições de prefeitura, pra 2024, temos o monopólio do Meta. Meta barra Facebook. Porque nem Google, nem nenhuma outra empresa, nacional ou internacional, se adequa ao que é requisito. Então, 100% das verbas... Então, mas quando que foi soltado os requisitos? Há um ano atrás. Tá. E só a Meta se adequou? Só a Meta se adequou. As outras, na verdade, ficaram com medo, porque os requisitos são muito subjetivos. E aí, eles estavam com medo de sofrer represálias de qualquer forma. Como a condição da eleição. É. Cambridge Analytica, aquela parada toda lá. Preferiram ficar fora, é. Pois é. Já o Meta falou assim, não, se você quiser que eu derrube alguém, meia hora derrubo. Quer que eu faça isso? Faço. Se vendeu pro Estado. Sim, vamos testar duas coisas aqui. Uma, é semana aí, ó. As ações do Twitter despencaram lá, do X. Esse é o outro. Olhando o capitalismo de perto, como a gente vive, existe uma outra tendência, que é o seguinte, eu entendo o ponto. Quando você tem competição, você falou o Bezos e o... Quer pegar, morder ali a parte do que o Elon Musk fez. Mas, no geral, que a gente observa de grandes empresas, elas vão adquirindo, fazendo aquisições das menores, vão formando monopólios, oligopólios. Então, assim, as barreiras de entrada, né? Para os novos entrantes ali, é muito grande. A gente não dá para, nessa mesa aqui, olhar assim, aí, Peter, não sei como está lá no Rio. Ô, Diegão, vamos montar aqui uma fábrica de papel. Já começa pela barreira de crédito, os nossos juros aqui. Então, assim, os artifícios, né? Que não me parece que conduzem para a gente abrir o mercado. Está travado. Quem já chegou, parece que chutou a escada. Essa é a percepção que eu tenho. É, não. Se o seu mercado você encarar como uma coisa estática, né? Mas você vê, por exemplo, o mercado de buscadores, né? Quem era o líder? Era o Yahoo. O Yahoo era o líder do mercado de buscadores na internet. Aí o Google apareceu com uma tecnologia melhor, conquistou o mercado, né? E agora está uma disputa grande, porque a OpenAI... Agora as buscas vão todas ser inteligência artificial, né? Já está acabando esse negócio de busca, de botar link ali, coisa e tal. Agora a OpenAI está ameaçando tomar o lugar do Google. Está uma briga danada, porque todo mundo viu que o Google está sangrando agora, que ele está ali na... Talvez a busca do Google não seja mais o top de linha. O pessoal já vai no... Já tem um monte de coisa ali. O TikTok perguntou mais no TikTok do que busca no... No Google é exatamente impressionante isso, né? Ou seja, é o que eu falo para você. Essa ideia de que o mercado conduz a um monopólio é só se você ver o mercado parado no tempo.